No Vale do Aço, um caso grave envolvendo seguranças de um supermercado em Coronel Fabriciano para conter um suspeito de tentativa de furto flagrado por câmeras de segurança, a equipe o abordou fora do estabelecimento. Ele resistiu, entrando em luta corporal. Ao ser imobilizado, como dizem os praticantes de artes marciais, o homem apagou. A polícia militar foi acionada e, ao encontrar o suspeito em situação crítica, o colocou em uma viatura. Ele foi levado para o hospital José Maria Moraes, mas deu entrada na unidade já sem vida. O Sávio Scarabelli chega ao vivo com outras informações desse caso. Sávio, boa noite para você. Boa noite, Saulo. Boa noite para você que nos acompanha aqui no MG Record. Saulo, realmente um caso impressionante, que chamou muito a atenção de quem passava ali pelo centro de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. Esse caso foi registrado nessa segunda-feira. Segundo a polícia militar, este suspeito de cometer furtos ali no supermercado é um homem de 55 anos. Ele foi imobilizado na área externa do supermercado. A polícia contou que os seguranças desse supermercado teriam flagrado este homem furtando mercadorias do estabelecimento comercial. E aí fizeram a abordagem deste homem na área externa. Um dos seguranças, inclusive, teria dito que este suspeito estaria bastante nervoso, bastante agressivo, e, inclusive, teria entrado em luta corporal com ele ali na porta do supermercado. Um outro segurança do estabelecimento comercial entrou no meio da confusão para poder ajudar o colega e, juntos, esses dois seguranças fizeram a imobilização deste suspeito. Em um determinado momento dessa imobilização, este homem teria perdido a consciência. Inclusive, quando a polícia militar chegou até o supermercado, encontraram lá uma grande confusão, uma aglomeração enorme de pessoas, este homem já estaria inconsciente e com sinais vitais baixos. Ele foi levado, então, na viatura da polícia militar para o hospital José Maria Moraes, juntamente com os dois seguranças envolvidos na confusão. Este homem foi atendido, mas acabou morrendo após dar entrada à unidade. Um dos seguranças sofreu ali um corte na cabeça e também se queixava de dores nos joelhos. Os seguranças disseram que este homem já teria cometido crimes de furto em outras datas anteriores ali no supermercado e teria sido flagrado novamente tentando cometer este crime ali no estabelecimento comercial. A polícia militar disse que ele teria tentado furtar do supermercado nesta segunda-feira cinco latas de cerveja, uma garrafa de cachaça e também um kit de barbeador. Esse material foi levado para a delegacia juntamente com os dois seguranças envolvidos no caso, que agora vai ser investigado pela polícia civil. Eu volto com você, Saulo. Ok, Saulo. Obrigado pelas suas informações por enquanto. Amanhã, no Balanço Geral, outras informações. Por enquanto, a empresa se posicionou por meio de nota. A diretoria informa que apenas tomou conhecimento do ocorrido no início da tarde e que está tomando todas as providências possíveis para apurar todos os detalhes desse fato. Aproveita ainda para deixar claro que repudia toda e qualquer tipo de violência dentro ou fora de suas dependências, independente dos fatos ocorridos e que nos seus 65 anos de existência, jamais viveu esse tipo de situação, pois sempre prioriza o respeito aos seus funcionários e clientes, inclusive participando e envolvendo suas equipes em ações sociais na busca do respeito e da valorização do próximo. Após colhida todas as informações, iremos manifestar junto aos nossos clientes e colaboradores, é o que diz a empresa de supermercado, por meio de uma nota. Obrigado. Obrigado.